Olá pessoal, aqui é o Roberto Rinaldi, eu sou fundador e presidente do Conselho da AESEP e nós queremos juntos fazer um convite para vocês, a minha esposa também, Ana Beatriz, consultora da AESEP, para o dia 8 de abril em Curitiba. O Colégio Seduca tem a iniciativa de convidar as escolas da região, pais, educadores a estarem conosco e podermos crescer juntos, compartilhar experiências, essa abordagem que abraçamos, Educação por Princípios. Eu particularmente quero dar um recado sobre os desafios que temos enxergado, as armadilhas que têm dificultado os jovens de entenderem e se comprometerem com a realidade do reino de Deus. E a minha esposa vai estar falando também. Nesse evento regional de Curitiba, eu vou estar apresentando para vocês um novo livro da AESEP, Renovando a Mente do Educador, escrito pela doutora Carol Adams e a doutora Elisabeth Inglas. E este livro, em nove lições, vai apresentar para você o processo de renovação da mente do educador cristão. Então, gostaria muito de encontrar você. Nós estaremos lá nesse dia, não apenas eu e minha esposa, mas também vários outros educadores de escolas da região sul e sudeste, compartilhando temas importantes sobre Educação por Princípios, que vão ajudá-lo nessa jornada de pai, de professor, de líder, cuidando da próxima geração. Então, espero ver você. Vamos orar por isso e vamos nos alegrar juntos no dia 8 de abril. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.